Fala, gata! Tu também tá no clima das Olimpíadas por aí que eu sei, né? Se não tá, você tá em que mundo, minha filha? Até eu fui pra academia, até eu voltei a malhar, até eu se inspirei naquelas mulheres maravilhosas pra fazer pelo menos uma corrida, uma caminhada pra frente, um andar com dois pés na esteira pra poder a gente dar uma movimentada aqui no corpo aqui, gente. Tentativa de acordo com meu marido, 724 desse ano de eu ficar fitness. Mas bora que bora! Por quê o quê? Porque assistir as Olimpíadas é um negócio que é bom demais. E sim, nós vamos falar de ginástica artística? Não, lógico que não, que a morte que é que não é essa ginástica que eu entendo. Mas de ginástica xerolainística, se liga no vídeo de hoje. Mas antes disso, já vai deixando aquele joinha pra gente. Não sou o Kazé TV, que tá com quase 16 milhões de seguidores. Assisti tudo que eu assisti, eu assisti através do Kazé. Kazé, um beijo pra você. Se quiser um dia fazer uma collab comigo, fala mesmo. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Exercícios, Kazé. Não disse pro tipo ao músculo. Pelo amor de Deus, moleque. Então eu sei que você deu uma dedada pro Kazé. Dá uma dedada aqui pra mim também. Se você se inscreveu por lá, se inscreve por aqui também. Se deixou joinha por lá, deixa joinha por aqui também. Mas nós vamos falar de quem? Do músculo. O que não tem nas Olimpíadas. E as Olimpíadas de Paris contarão com 10.500 atletas competindo por 329 medalhas de ouro. E nesse ano tem duas... E neste ano... Desculpa, errei aqui. Duas modalidades novas aqui, ó. O break, que eu achei sensacional, cara. Para colocar em uma dança como esporte olímpico. E o caiaque extremo na canoagem. Que a brasileira... A Ana lá, se matando de se acabar aqui no caiaque, rodava naquele pau, assim. Ela tinha que vir correndo aqui. Vapa, 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 vapa. Ela passava no meio do negócio, sobe e desce, sobe e desce. Ela tinha as varas. Duas varas verdes, duas varas vermelhas. A verde ela tinha que passar no meio. A vermelha ela tinha que arrudear bem aqui, assim, ó. E tu, tá arrudeando a vara? Ou tá passando no meio da vara? Cara, aliás, o salto com vara do rapaz francês lá, que esbarrou na vara com a vara dele. Deu o que falar, minha filha. Ó, pra você ver. Tem ping-pong. Você viu, cara, aquela bolinha. Aquilo ali, ó, se tivesse um ping-pong de xerolainístico. Pronto, chegamos na categoria que eu queria, que é a categoria de levantamento de peso. E nesse esporte, minha gente, sabe o que é muito comum de acontecer? Perda urinária e perda fecal. Então, a galera tá fazendo força aqui pra cima e tá fazendo força lá pra baixo. O que é que você tá rindo, irmã? Muito. Esportes que têm muito impacto, por exemplo, até as meninas do salto, né, que correm, pulam e tal. É comum ter incontinência. Por quê? Porque não trata esse musclinho aqui, ó. O musclinho xerolainístico. Do assoalho pélvico. Aí imagina que fica pressão, 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 impacto, 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 impacto. É porque você tem, ó, todos os órgãos... Ai, é só bexiga? Não, gente. Todos os órgãos internos... Vai. Empurramos dessa musculatura aqui pra baixo. E aí, às vezes, tem aqui uma fraqueza dessa musculatura. E aí, quando tem a fraqueza dessa musculatura? Incontinência. Incontinência é quando a gente tem a perda urinária. Aliás, incontinência, ela pode ter três tipos, tá? Ela pode ser uma incontinência por esforço, que é essa do impacto. Foi pegar uma caixa no chão, foi pegar a criança no chão, agachou, tossiu, faz xixi, espirrou, faz xixi. Então, a gente já sabe que é uma incontinência de esforço. Tem a incontinência de urgência, que o nome por si só já fala tudo. Deu vontade de fazer xixi? Fica parecendo o Wilson Bolt aí. Como é que é o nome do novo medalhista aí das Olimpíadas? Noah Lyon? Ou será que é Noah ou é Noah? Não sei, Noah. Me desculpa aqui, entendeu? Quer chegar no banheiro em 9,8 segundos aqui, assim. Quer ter aquela vontade, tem que sair correndo pro banheiro. E tem a incontinência mista. Junta a incontinência de esforço com a incontinência de urgência. Juntou as duas numa incontinência só. Presta atenção nesse dado aqui, ó. Você sabia que de 20% a 23% das mulheres na idade entre 30 e 39 anos de idade, já tem algum índice de incontinência urinária? Uhum. E outro lado, conforme a idade vai aumentando, esse índice também vai aumentando. Então a gente não quer que ninguém faz xixi na calça, certo? Tamo combinada nisso daí. E pra nossa sorte, a gente consegue treinar esses músculos aí, treinar essa musculatura, sem que seja uma Olimpíada. E como eu não sou boba nem nada, né, linda? Pra te ajudar a prevenir isso daí tudinho, mesmo que tu, o quê? Não seja uma atleta olímpica como as nossas atletas. Rebeca, pelo amor, coisa maravilhosa. Mesmo que a gente não seja, assim, a Rebeca, porque de nós, mortais, humanos, há uma esperança pra nós. Pra gente se tornar a nossa Rebeca, da nossa Xerolaine aí, queridas. Xerolaine Andrade. Xerolaine Andrade. Quero te fazer um convite pra participar juntamente comigo das Pompolimpíadas, as Olimpíadas do Pompuarismo. Que vai ser o quê? Nessa semana agora, aproveitando aí, as Olimpíadas terminam dia 11, vai ser o encerramento. Aí no dia 13, você vem aqui nesse YouTube, nesse aqui, às 8 horas da noite, pra gente poder aprender quais são os exercícios que vão tornar a sua Xerolaine medalhista de ouro, querida. Vou ensinar os exercícios completos do meu curso, totalmente de graça, na aula do dia 13, às 8 horas da noite. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, pra você não ficar de fora. E aproveita, daqui até lá, a gente ainda tem uma semaninha. Já dá pra você ir treinando por aí também. Então, vou fazer um exercíciozinho aqui com você agora, pra gente já ir treinando, pra chegar lá no dia. E no dia do curso, não treina. Não treina, porque na hora da aula, meu amor, a gente vai botar essa Xerolaine pra suar. A gente vai deixar a Xerolaine aqui. Pode usar roupa, Cato? Pode usar roupa. Pode usar roupa que você quiser, não teremos nudes. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Vai treinar aí da sua casinha mesmo, de onde você estiver. Dá pra assistir pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Dá pra me jogar na televisão da sala. Chama a mãe, chama as amigas, chama todo mundo pra essas pompolimpíadas aí. Mas daqui até lá, você vai fazer o seguinte exercício. A gente já vai fazendo um treininho de força e um treininho de resistência. Então, você vai fazer três seriezinhas de 20 repetições. E na última, a gente vai, ó, segurar 5 segundos. Vou fazer só 5 aqui, pra você poder entender. Só que você vai fazer 20, tá bom? Não vale acelerar o vídeo nessa hora, louca. Assiste na velocidade normal, porque se você tá me assistindo em velocidade 2x, vai tá desse jeito a minha mão. Não! Na velocidade normal. Vai, para com essa ansiedade sua. Então, vamos aqui comigo, ó. Apertou, soltou. Um. Apertou, soltou. Aperta, solta. Aperta, solta. Aperta. E na última vez, você vai segurar 5 segundos. Segura, segura, segura. Segura, segura. Descansa 30 segundinhos. Próxima série. Então, são 20 contrações. Segura 5 no final. 30 segundos de intervalo. E faz 3 séries dessa daí. E marca na tua agenda que na terça-feira, dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, eu vou te ensinar os outros exercícios pra você garantir a medalha de ouro da sua xerulei. Tô te esperando lá, hein? O link tá aqui abaixo. Beijo!